Fala pessoal, mais um VitaCast começando. Eu sou a Lucila Santinon, nutro e apresentadora oficial desse podcast. Estou aqui com o Leonardo Chimizo, que também é nutro e apresentador oficial. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, o podcast onde viver bem é o tema principal. E o que você tem feito para viver bem? Léo, o nosso convidado de hoje vive bem intensamente, correto? Intensamente e gosta de ultrapassar limites, principalmente quando a gente fala de velocidade. Lu, só antes da gente apresentar o nosso convidado, que adora, o pessoal já deve estar imaginando o que está acontecendo por aqui. Fala para eles onde a gente pode encontrar o nosso podcast. O nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming, no canal do YouTube também, Spotify. É só jogar VitaCast lá que vocês vão encontrar os nossos programas que são quase que semanais. Imperdíveis, com muito conteúdo especial, inclusive o episódio de hoje estará imperdível, num cenário aqui totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu estava ansiosa para gravar, inclusive. E a gente vai iniciar esse VitaCast hoje com ele, Atila Abreu. Seja bem-vindo ao nosso VitaCast, Atila. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês e fazer parte desse bate-papo aqui. Sim, eu estava comentando com a Atila que eu estava cheio de vontade de fazer várias perguntas aqui no off, mas a gente deixou tudo para o ao vivo, que fica mais legal para o pessoal de casa também ter acesso às dúvidas que a gente tem. Com certeza. Atila, antes da gente iniciar, obviamente que a gente vai perguntar de onde surgiu essa sua vontade por corrida. A gente sabe que você começou no kart há muito tempo atrás, mas não é algo normal hoje as pessoas se interessarem por kart. Quem que te incentivou? Na verdade, foi meio por acaso, porque não tem ninguém na minha família que é ligado ao automobilismo. Meu pai, como um bom brasileiro apaixonado por carros, ele queria me colocar no esporte. Eu tinha sete anos de idade, porque acho que o esporte ensina muito você a ganhar, perder, respeitar o próximo, te tira de coisas ruins da sociedade. Então, ele queria me colocar no esporte. Eu não gostava de futebol e tal. E aí um amigo dele, o Betão, que é mecânico de jet ski, preparava kart de forma amadora também. Falei, pô, leva ele a assistir uma corrida de kart e tal. Eu fui, gostei. Aí meu pai me colocou numa escolinha e eu comecei a correr. E quantos anos você tinha na época? O que eu fiz no teste foi sete anos. Sete anos. Aí eu treinei uns meses, porque eu só podia competir a partir dos oito. Aí quando eu fiz oito anos, eu comecei a competir. Você lembra da sensação da primeira vez que você entrou no carro de kart? Você já gostou de primeira, aliás? Gostei. Nossa, adorei. Foi... Amor à primeira vista. É, e óbvio que quando você começa, assim, você está muito longe do potencial, né? Sim, sim. Você começa mais. É muito legal quando você começa um novo esporte, uma nova atividade, o quanto você vai evoluindo, né? E essa evolução rápida que vai te brilhando os olhos, que faz assim, pô, vou treinar mais um pouco, vou melhorar mais um pouco. E em pouco tempo eu já estava conseguindo andar no ritmo da galera. Ah, que legal. E você já era alto com sete anos? Porque você tem uma altura elevada para o carro, né? Eu acho que eu nasci alto já. Quanto você tem de altura mesmo? Tenho em 90. Em 90. Você não vê, piloto. Sou mais alto. Sou mais alto? Olha, então a estatística é legal. E, assim, você falou que foi por acaso, tropeçou, caiu no kart, Lucila. Já viu alguém? Você conhece alguém assim? Acordei, estou lá, caí no kart. Simplesmente assim. Eu estava comendo meleca ainda. E você nunca se interessou para outros esportes? Você realmente foi jogado assim no kart, se apaixonou de primeira e... É, como eu comecei ali no kart, né? E aí eu comecei logo no meu segundo ano, fui campeão paulista e tal. Então eu comecei a ter resultados expressivos. Eu foquei nisso. Óbvio que na época da escola eu participava de algumas outras... Atividades. Atividades, estudo. Mas sempre que eu gostei, o que eu levava mais jeito era automobilismo. E com certeza não tinha ninguém da sala dele que fazia isso. Ou tinha alguém? Você conhecia alguém? Não, mas tinha um menino na escola, da minha escola, que era uns dois anos mais velho, que corria aqui do Sorocaba. Ah, que legal. E ele corria também, tudo. Então... Acabou que, tipo, algumas corridas a gente tinha junto e tal, mas ele parou meio cedo, assim, então... Não evoluiu isso para profissional? Não. Assim, na época do kart andava muito bem e tudo, né? Mas ele não seguiu carreira, então... Não seguiu carreira. Na verdade, assim, competindo foram seis anos, que foi dos oito aos quatorze, né? E aí, quando eu fiz 15 anos, eu já fui morar na Europa, fui correr de fórmula. Então, foi um período... Qual foi a categoria? BMW, se não me engano? Formula BMW. A primeira que eu corri fora do kart foi Formula BMW. A gente está, em algumas pesquisas, tem muita gente que é super conhecido, principalmente da Fórmula 1, que é o, querendo ou não, um dos tops aí de informações de automobilismo que a gente tem. E você correu com vários aturdos. Eu vi, um ano, você ficou em segundo lugar, atrás do Vettel, que é um super campeão. Já correu junto com o Lewis Hamilton? Remington. Foi o primeiro do Lewis Hamilton no programa da Mercedes. Como que era na época isso daí? Porque as pessoas acham que eles estão tão distantes aí de pessoas aqui ao nosso redor, principalmente das pessoas da Stock Car, e eles estavam muito próximos. Ah, na verdade, quando você fala, todo mundo tinha a mesma idade, né? Então, assim, eu sabia que o Vettel, até porque desde a época do kart, ele já era patrocinado por empresas muito grandes, o próprio Hamilton também, né? Então, eram pilotos que a gente sabia que tinham grandes chances ou probabilidades de chegar na Fórmula 1. Mas naquela época, todo mundo tem a mesma idade, enfim, é uma vida de garotos, né? Ali, garotos correndo atrás do sonho. Na época, vocês almejavam ir para a Fórmula 1? Ah, todo mundo ali. Vocês sempre miraram a Fórmula 1? Você perguntava para um piloto que está começando o kart qual que é o sonho dele, a Fórmula 1. Verdade. E tem tantas outras opções, se eu parar para pensar. A Stock Car, por exemplo, ela é muito conhecida aqui. Tem, e eu acho que a Stock Car, ela melhorou muito. Absurdamente. De uns 15 anos para cá, né? Assim, em termos de profissionalizar, se profissionalizar, os pilotos poderem viver disso daí, né? Acho que a categoria entrou num novo estágio, mas você está aí fora a Stock Car, lá, globalmente, assim, em categorias bem relevantes, né? É que o sonho, como todo mundo, você chegar para um jogador de futebol, qual que é o sonho dele? É jogar Champions League, né? Sim. Você entendeu? Então, basicamente, qualquer piloto vai falar assim, ah, o sonho é Fórmula 1. E ali você tem poucos pilotos. É um clivo ali, esse atingido, né? Não, 20, nem sempre os melhores chegam. Tem isso daí também, porque tem a lado da politicagem, comercialmente e tudo mais. E aí, todos os outros pilotos que chegam, que não conseguem, eventualmente, uma vaga na Fórmula 1, acabam se recolocando em outras categorias, com montadoras, enfim. E dessas modalidades esportivas, hoje, Atila, quais você pratica? São várias, né? Então, pilotos de muitas frentes, aqui até no meu, aqui na minha fichinha, né? Do Faustão, que a gente brinca, está aqui piloto de muitas frentes. Então, aqui, piloto de avião, piloto, né? Stock Car, então, hoje, quais modalidades esportivas você vem praticando? Na verdade, sim, que eu corro profissionalmente é Stock Car, que é onde eu dedico a grande parte, a energia do meu tempo. Eu corro de Porsche Cup com o Léo Sanches também, que aí são as categorias de Endurance e são algumas corridas onde tem uma duração maior e aí eu tenho que dividir o carro com ele. Quando eu não estou correndo, as etapas de curta duração eu fico de coach dele. Ah, que legal. Até o ano passado eu corria com uma BMW no campeonato de Endurance também, então eu fazia três. Esse ano, resolvi dar uma focada, focamos em duas categorias. Mas, fora isso, eu gosto de praticar esporte e pilotar outras máquinas, mas aí, obviamente, não profissionalmente, né? Você perguntou o que que eu... Por hobby. É, eu piloto moto, carro, caminhão, ônibus, carreta, barco... De aze na academia de habilitação dele. Então, assim, eu gosto de aprender, na verdade, como que as máquinas funcionam. Então, toda vez, ah, às vezes eu estou aqui na empresa e tal, que a gente tem o Bandeira Sendo Empresarial, que aí a gente mexe com locação de imóveis e tudo mais. E aí, quando eu estou aqui, aparece uma máquina, uma escavadeira. Eu sempre falo assim, deixa eu pilotar. Deixa eu pilotar, né? Daqui a pouco é uma empilhadeira. Aí eu passo eu de empilhadeira. Você gosta de uma adrenalina, né? De uma emoção. Gosto e eu gosto de conhecer as coisas, né? Eu acho que, assim, conhecimento nunca é demais, né? E sempre foi assim? Desde criança? Sempre foi. E eu acho que, assim, obviamente, conforme foi indo a idade e tudo, eu fortaleci um pouco mais isso daí, né? Tem gente que fala assim, pô, por que você tirou carteira de carreta? Eu falei assim, um dia o motorista da equipe não puder, aí eu levo, ué. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe quando a gente vai precisar. Nunca sabe quando vai precisar, mas se precisar é bom saber. Então, é isso aí, conhecimento. E quanto tempo você está na Stock Car? Porque você veio para a categoria da fórmula da BMW. Você é bom de conta? Foram três? Nutricionista geralmente não é tão bom. 2008, eu estreiei. Então, conta aí. Tem um tempinho. Alô, Pedro. Quantos anos aconteceu? 16, né? 16 anos. Qual a grande dificuldade que você encontrou saindo da parte da BMW ali, que você ficou três, quatro aninhos? Quanto tempo você ficou ali? Eu fiquei três anos. Três anos. Pra Stock Car? Na verdade, assim, quando eu voltei da Europa, eu fiquei dois anos sem correr. E aí eu fui terminar a faculdade e tudo. Foi um negócio devido à questão de crescimento e tal. Aí eu fui começar a colocar a vida em ordem. Porque quando eu saí, eu saí muito cedo, né? Então, eu parei o colegial, fiz o primeiro colegial e parei. Entendi. E fui morar na Europa, numa cidade de dois mil habitantes, morava dentro da oficina e tal. Quando eu voltei, fui terminar os estudos e começar a faculdade. A gente tinha a questão do Bandeiras que estava começando também, era uma ideia que a gente tinha. Então, fui trabalhar. E aí, depois recebi o convite do Ingo Hoffman, do Jalma Fogaça, pra correr do Stock Car e tal. Tentaram me convencer. E aí, quando eu fiz um teste, eu estraei. Aí eu fiquei feliz, tal, não sei o que. Falei, então é isso que eu quero, vou voltar a correr, né? Mas a maior dificuldade que eu senti, e aí eu acho que pelo fato de eu ter ficado dois anos parado, também me ajudou a perder alguns vícios, né? Mas eu observo muito os pilotos que às vezes vêm de Fórmula, alguns pilotos que estão na Stock Car, que vieram na Fórmula 1 pra Stock Car, Rubinho. Mas você percebe um pouco da dificuldade em termos de pilotagem, que é a questão de que um carro de turismo como esse daqui atrás, a roda é coberta. Você senta como se estivesse no banco de trás. Então, o campo de visão é muito diferente. Um carro de Fórmula, você tá vendo a roda. Então, você sabe onde você vai passar com a roda. Entendi. Quando você tá num carro de turismo, você demora pra criar essa noção de espaço dentro de uma disputa com outros carros. Tem uma diferença de ser mais fácil ou mais difícil? Não, é só questão de diferente. Só questão de diferente. Aí uma coisa que eu estranhei muito na época, que eu acho que o que eu mais sofri de fato, foi a questão de temperatura. Porque quando você tá num carro de Fórmula, o que pega muito é a questão física, é a questão de braço, pescoço principalmente, a força G que exerce pescoço. E aí, uma vez que você cansou e caiu o pescoço assim, você só performa sem desempenho. Então, é o que os pilotos mais treinam. Quando eu vim pro carro de turismo, o pessoal falava assim pra mim, pô, é muito quente. Muito quente. E eu tinha experiência de um carro de Fórmula, onde você tá recebendo o vento, no corpo e tudo mais. É... Quente. Tá bom. Minha primeira corrida foi na chuva e na Argentina. E foi super de boa. Não sentiu nada de diferente. Ah, esse pessoal é meio fresco. Não tem nada de quente. Tão reclamando demais. É, tipo, não tem nada do que falaram, o que me pintaram. Minha segunda corrida foi no Rio de Janeiro, 40 graus. Nossa. Na metade da corrida eu queria parar. Porque é o dobro da sensação, né? É a questão, assim, que aí você vai treinar pra se adaptar com essa necessidade que você precisa, porque é uma característica dos casos de turismo, e é uma característica principalmente do carro do Estocar, que é muito quente, pelo projeto e tudo mais. Então, assim, é muito quente. Chega a 65 graus no carro. Aí você tá com uma roupa anti-chama, você tá com uma cirula lá que é anti-chama, depois tem um macacão anti-chama, balaclava, capacete, e disputando com mais 30 e poucos pilotos, milésimos de segundo, né? E a sensação de calor que eu percebi, fora a desidratação que você tem, é que você perde muito rápido a concentração. O calor, ele começa a te incomodar. Mentalmente falando, ele te atorce muito. É, imagina só. Sabe aquela sensação de falta de ar? Falta de oxigênio. Aí você quer pegar o ar, tudo que vem é ar quente. Nossa. E aquilo mentalmente vai... Deve ser desesperador. Vai te corroendo. Esse foi o primeiro contato que você teve no Rio de Janeiro. Que eu senti o calor, né? Você sentiu de fato esse calor. É muito quente. É pior do que falar. Mas assim, você veio com o Rio de Janeiro, que é uma temperatura muito extrema. Em locais que são temperaturas mais ou menos, ainda é quente. É que o Rio é quente com gosto. Mas qualquer pista é quente. Durante a prova, vocês se hidratam dentro do carro? Me hidratam. Na verdade, a gente tem tipo um camelback. Sim. Que aí, pode ser um camelback. Cada equipe usa de uma maneira. Pode ser um reservatório mesmo. E a gente põe um motorzinho pra fazer uma bombinha elétrica e coloca no capacete. Então, você aperta o motor no volante e vem a bebida. E aí, isso dá uma minimizada. Mas assim, basicamente, em 10 minutos tá quente também a bebida. É, em 10 minutos que eu falo. É uma minimizada. Não vai... Você acha que o seu corpo acaba se adaptando conforme você já... Se adapta. E é muito engraçado, porque vai acabar a temporada. Aí eu fico 3, 4 meses sem correr. Quando eu volto, a primeira corrida do ano é sempre muito sofrido. Porque você desacostuma com isso. Quando eu tô entre uma corrida e outra, a gente veio recentemente uma corrida em BH de rua, que foi a mais quente do ano. Nossa. É quente. Mas aí, é que a hora eu tenho a próxima. Daí eu já tô acostumado, sabe? Então, assim, você vai... Vai se condicionando. Como que você se prepara pra isso, assim? Você sabe que é igual de BH, vai ser a mais quente do ano. Você tem alguma preparação, até igual você falou, em relação à parte até de... Aqui do pescoço, que fica bem rígido, tensionado. O carro de estocar essa parte de pescoço, assim, não é tão forte. É, o que mais pega, assim, você tem que ter questão de preparação física, de aguentar ombro. É, se treina, tudo mais. Oro, tudo mais, braço. Mas não é o que mais pega. É, o que mais pega, no meu ponto de vista, é a temperatura. E aí, principalmente da hidratação, hidratar não é chegar antes da corrida e beber 3 litros de água, é começar a semana inteira. É um processo, né? Para você estar bem hidratado e sofrer menos com essa troca de temperatura do corpo. Se conseguir se hidratar dentro da corrida, repor os sais que você pese. É isso que eu ia perguntar, porque provavelmente você perde muito peso durante as corridas. Ó, numa corrida, assim, eu tomo... Dentro do cabelo bem que tem 2 litros, né? Então, que eu consumo de água. Se eu pesar antes e depois da corrida, dá 3 quilos que eu perco. Você perde 3 ainda. É, só que eu bebi 2 litros. Mesmo bebendo 2. Então, na verdade, eu perco 5, né? 5 de hidratação. Em uma hora. E os pilotos não costumam passar mal com frequência? Porque, assim, acho que começa... Nenhum dos pilotos que a gente brinca, assim, o cara sai que parece que está morrendo. Nossa. Mas tem uma grande... E a grande maioria é condicionada, né? É preparada para isso daí e tal. E aí tem um agravante também, porque tem equipes que pioram a sensação de calor dentro do carro. E às vezes ele busca uma performance... Para melhorar a performance. Então, ele vai vedar um pouco mais o carro. Aí, quando vai dar mais o carro, fica mais quente. Entendi. Então, às vezes você vê que um bloco sofreu mais, mas aí você vai ver que o carro do cara provavelmente estava mais quente que o seu, né? Não é porque talvez a resistência tenha sido menor, algo no sentido. Não, e pior, Lu, eu fico pensando como que faz um treino voltado para alta temperatura? Na verdade, assim, quando eu fui... É a preparação do organismo como um todo, né? Por isso que você falou, durante a semana, hidratação. Não adianta, eu acho que assim, a preparação, o pré disso tudo, conta muito. O seu organismo, ele precisa estar muito bem apto para você chegar, porque querendo ou não, é um choque para o nosso organismo, né? Falar que o seu organismo, ele vai estar condicionado, não está. Porque acostumado a ser a temperatura elevadíssima, organicamente, é fora do normal. O que eu acho é que você tem que criar uma situação dentro dos treinos, você tem que sofrer no treino para não sofrer no freio. Sofrer mais no treino do que na pista. Então é você se colocar em situações desconfortáveis. Perfeito. Então assim, início de temporada principalmente, é fazer sauna com o moletom, treinar dentro da sauna, sabe? Para você se acostumar, é um negócio bem desconfortável, mas te ajuda a ganhar essa percepção de aprender a passar calor, aprender a sofrer. E de que uma maneira isso não te tire concentração. O Ingo Hoffman, que foi meu padrinho no início, 12 vezes campeonatos de tocar, ele tinha o costume de fazer tiro na esteira, tiro máximo, um minuto, parava e ia fazer conta de matemática. Para ver como está o raciocínio. É, para raciocinar em uma situação de... Sim, treinando o cérebro para a alta temperatura. De estresse, né? Então assim, porque é o que você mais perde, né? Você mais perde a questão de raciocínio, poder tomar decisão e tudo mais. Vamos pensar que você começa até meio que delirar, porque é uma temperatura muito alta, é um estresse muito grande. Então, o seu organismo... Querendo ou não, essas tomadas de decisão que o Atila falou, eles decidem a corrida, a temporada. Sim. Sim, um erro que você pode fazer, pode custar dois, três pontos, que decide um campeonato. Exato. Então, basicamente, eu acho que está muito aprender a sofrer. Eu gosto bastante de pedalar. Sim. E às vezes eu faço uns desafios, assim, eu fiz recentemente, o pessoal louco aí também da bike, lançou fazer um desafio que saía de Campinas, ia até Minas e voltava, mas era muita subida. Bem tranquilinho o percurso, né? Quem fazia no menor tempo. Dali até a esquina, né? E eu nunca tinha feito um tão longo, já tinha feito, assim, percursos grandes, Caminho da Fé, o pessoal faz e tal. E esse era o desafio, eu fiquei fazendo o menor tempo. Quantos KM? 215, só de terra. Aí, já tinha um pessoal feito e tal, então eu tinha uma referência, aí criei meu planejamento e tal, e fui fazer. Eu fiz em 14 horas e 40. Caraca. Direto. Foi direto. Eu saí 10 e pouco da noite, cheguei 1 da tarde. Mas, meu Deus, direto. Eu ia parar, ia descansar, mas 70 meses. E eu nunca tinha feito, assim, tão longo, e aí eu tinha trabalhado durante o dia, e aí eu saí à noite, então algumas coisas eu fiz errado. Fora de temporada total isso daí, ou não? Não, não, agora sim, no meio. E foi impressionante como meu corpo ficou durante um mês desregulado. Caraca. Mudou o horário de ir no banheiro, mudou tudo, desregulou tudo. Fiquei, eu voltei, 3 dias depois fiquei muito doente, fiquei 10 dias muito doente. A idade sentiu. Não foi no dia seguinte, né? Então, nossa, eu falei, isso aí não dá pra fazer sempre, né? Mas é criar situações que geram desconforto, porque no final das contas, por mais que você treine, você não consegue, na hora, falar assim, não tô sofrendo. Mas é o quanto que o sofrimento te incomoda. E essa parte que você tá falando de treino, de desafios, eu acho que, sei lá, 80% é muito da parte mental. É bem, mental. E você vem fazendo esse trabalho sempre com você, desde sempre, pra você conseguir, exemplo, a parte de mountain bike, também de pilotar, isso é uma coisa mental, que você se predispõe. Então, você fala, não, eu vou conseguir, quero me desafiar em isso, e vai. Tem muita gente que para no meio do caminho, porque realmente fala, eu não consigo. Vamos colocar um exemplo prático, uma academia mesmo. Ah, eu não vou conseguir acordar cedo hoje pra ir, porque... Tá frio. Tá frio. E, cara, como você consegue pedalar direto 14 horas seguidas, né? Então, assim, você programa isso, o que você fala pra você mesmo? O que te motiva? Na verdade, o que me motiva é, eu falo assim, eu preciso... Sai da minha zona de conforto. É, sai da minha zona de conforto, precisa me desafiar. Então, de vez em quando, o pessoal fala, agora que está uma época muito frio, o pessoal fala assim, nossa, você saiu, estava um frio absurdo, você saiu pedalar 5 e meia da manhã, 6 da manhã. Apesar de eu falar que a pior situação que tem nesse seu cara é o calor, aprender a se sofrer no frio. Eu sofro muito mais no frio do que no calor. Também. Muito mais. Só que o seu corpo, pra manter a temperatura quando está muito frio, ele se desgasta. Você pode não perceber, não estou transpirando a mesma coisa e tal. Mas eu acho que o corpo sofre até mais pra fazer essa troca de calor do frio pro quente do que um excesso de calor. Então, essa é a zona de conforto. E aí, é você se vencer mentalmente. Falar assim, beleza, superei. Geralmente, nem é o seu melhor treino ou nada, mas é você vencer aquela barreira, porque é frio. E aí, você fala assim, como que eu mentalmente tiro esse bloqueio de falar assim, ah, eu estou sofrendo. Por que eu vim fazer isso? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu não fiquei na cama? Quando você vence, você cresce muito mentalmente. Sim. E é essencial pro que você faz. Porque quando você está numa prova, por mais que você fale assim, nossa, está ruim pra mim, está difícil e tal. Está difícil pro outro também. Você está sofrendo tanto quanto você, se não mais. E aí, quem demonstra que está sofrendo menos que às vezes tem... Mas, assim, que ganha, né? Às vezes, nem sempre o que é o mais forte, o mais preparado, vai ganhar. É verdade. E você se encontra conversando consigo mesmo direto no carro? Ah, sim. O tempo todo? O que você geralmente tem, assim, de conversa com consigo mesmo? Ah, dentro do carro? É. No carro é difícil, né? Porque é muita velocidade, muita concentração. Então, você tenta nesses momentos, assim, às vezes, quando você está numa corrida meio sozinho, sabe? Pode ser em primeiro, pode ser em último, ou no meio da pista, mas o cara da frente está longe, o de trás está longe. Então, você está correndo sozinho. Nesses momentos, você dá umas pagadas, assim, sabe? A cabeça, você vê, vai... Porque você consegue fazer no automático, né? Mais uma classificação, ou uma largada, ou durante uma corrida que você está ali com outros, aí a mente é outra. Não tem nem como você pensar em outra coisa. Mas quando você está na bike, por exemplo, você já consegue ter uns pensamentos, mas consegue pensar na sua vida, uma coisa mais tranquila, que você não está em uma intensidade. Eu ia até perguntar, você faz bastante coisa. Tanto, né? Corre, bike, pilota, pilota, tudo que existe. O que você faz de hobby? Você faz, assim, putz, hoje eu quero dar uma relaxada, vou fazer... vou dar lá, vou dar meu... Isso é hobby, Lina. As 14 horas são hobby. Não é porque... não é profissional da 14 horas, é um hobby dele, tem noção. Na verdade, aí o que eu faço, porque eu gosto, então, assim, eu faço pedalar e eu uso pedalar como treinamento, eu gosto também de pedalar, eu prefiro pedalar do que correr a pé, apesar que estimula outros músculos, então é bom correr também. Mas você gosta de pedalar no ar livre, assim... Eu gosto muito da natureza, mais do que falar assim, ah, pedalar em estrada, pedalar em estrada, para mim, que a gente chama de speed, dá mais condicionamento físico que o mountain bike, só que eu acho muito mais perigoso, enfim, então eu evito e eu também não acho o negócio prazeroso, você fica ali passando e tem caminhão passando do lado, o carro, acho meio estressante, então eu prefiro mais um mountain bike. uma terra, uma natureza. Então, assim, se você acordar e fazer toda vez a mesma coisa, falar assim, ah, vou fazer o mesmo caminho, vou fazer o mesmo treino, enjoa. Então eu procuro de alguma maneira me criar desafios também para que tenha um propósito na questão do treinamento, não só estar condicionado, condicionado eu estou, mas como que eu consigo manter isso sem cair naquela mesmice, então eu fiz agora no começo do ano uma prova na Patagônia de bike, cinco dias. Frio ou não? Teve um dia que estava bem frio, assim, nem era, mas é região de vulcão, bastante subida, uma prova bem legal. E aí você precisa se condicionar para aquela prova. Então você começa a mudar o treinamento específico para condições que você vai enfrentar lá. E aí te ajuda a passar o tempo, né? Porque quando você está numa travessia dessa, você faz um pedal de oito horas, cinco horas e tal, chega um momento, eu fiz outro dia, eu saí de Tu, eu moro em Tu, e fui até o Mojiguassu, que eu tinha uma corrida, que é o alto álbum do Velocitar. Eu fui direto, de bike. Quanto tempo deu? Eu saí quatro da manhã, cheguei seis da tarde. Ele fala de um jeito e parece que ele foi comprar um pão na padaria. E você que está em casa, não indo nem na padaria comprar um pão a pé, gente, de bicicleta. Ele simplesmente levou seis horas, seis horas? Não, mais. Mais seis horas? Para ir de Tu até Mojiguassu. Eu parei para almoçar, assim, não foi pedalando. Só para almoçar, tranquilinho. Tive umas paradinhas um pouco mais. Me incentivou? Espero que tenha incentivado. Te incentivou, Leonardo? Sempre me incentivou. Vou comprar uma bike amanhã. Mas é muito engraçado, porque daí eu saí, eu fiz o meu planejamento, que horas que eu queria chegar, porque lá o autódromo é muito bonito, tem uma entrada, assim, todo mundo que vai quer tirar foto. e eu queria chegar lá de dia. Sei. Aí você tinha um objetivo. Então eu falei assim, ah, eu imagino que eu vou sair em tal horário e tal, então eu fui me programando para isso. Só que eu percebi que o trajeto tinha mais subido do que eu imaginava, então eu não estava no ritmo que eu imaginei que eu estaria. Eu achei que era mais fluido e de fato não era. E aí, a primeira hora foi de boa, a segunda hora de boa. Para mim, o maior desafio é perto de três horas. quando você consegue quebrar essa barreira, que é o momento... Porque você acha que você começa a ficar mais fadigado, algo assim. É, você entra numa zona de fadiga, muito maior, e se você não se suplementar, você não comer direito, aí você deixa cair. Se não tiver um gelzinho ali na hora, se não tiver um endurance, já era. Então tem que saber, né? E às vezes você nem está com a fome, você não está com sede, você tem que... Mas você tem que fazer. Tem que fazer, porque senão você não chega, né? Não chega. Então para mim, mentalmente, assim, eu sempre me... Ah, com três horas, mais ou menos assim, a hora que eu começo na minha cabeça, eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim? Sabe? Você começa... Não, você fala assim, pudo. Ah, se até você pensa, então eu estou tranquilo. E aí você começa a criar situações para vencer aquela barreira. Porque o de fato é, você passou para mim de três horas, se eu fizer três, quatro, dez, não muda nada. Jura? Já me fala assim, pode tocar dezesseis. Três, na verdade, é a hora ali para você decidir. Porque daí, depois disso, é meio o segredo de você, assim, se hidratar, se suplementar, se você manter aquilo ali... E quando você começou com a bike em si, nessa parte de hobby, você já começou nessa intensidade ou não? Você começou uma pedaladinha ali, como que você lembra disso? Ah, lembra a pedalinha para fazer meia hora, é um sacrifício, né? Você pega umas subidas que hoje eu subo assim, fala tranquilo, para mim, na época, era uma montanha, era o Everest. Então... Muda muito a questão de referência quando você está preparado para essas situações. Em quanto tempo que virou essa chave? O nosso organismo se adapta rápido, né? Então, foi virar a chave conforme você vai... E como eu disse, o início é muito ruim. Qualquer número, qualquer esporte, você melhora muito rápido. Então, isso é gostoso. Se eu chamar assim, ah, você não pedala, se eu te chamar aqui para pedalar, você vai sofrer muito no começo. Com certeza. Ela já fez uma cara de me chamar. Em um mês, você vai ter evoluído muito. É verdade. É igual corrida. Então, você vai se animando, você se motiva. O problema é que quando você chega num nível, você entra naquela fase do platô. Eu ouvi falar do platô? Sim. Você treina, 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 não melhora nada. Nada. Ou aquele um pouquinho mais para você superar alguém, um amigo que você não consegue. Então, essas são as... as dificuldades, né? que é a mesma coisa no carro de corrida. Se eu der um carro de corrida para vocês, vocês vão tomar 20 segundos. Se você treinar, treinar, treinar ali, se animar, rapidinho, você vai estar tomando dois segundos. É toda a questão, acho que, do treino e da persistência, né, Atila? Mas para tirar esses dois segundos, você vai passar anos para conseguir melhorar. E tem gente que desiste logo no primeiro. Assim, por exemplo, vai pegar uma bike, começa, pensa o que eu estou fazendo aqui, que raiva, e já não faz de novo. Já desiste. Se você tivesse desistido dessa primeira vez, né, provavelmente... Lá no kart, já pensou? É, então... O que tinha mudado? O que você... Se não tivesse feito o kart, o que você tinha feito? Engenharia civil. Engenharia civil? Olha que diferença. É o que eu queria ter feito. Eu fiz administração de empresa, né, mas é porque eu faltava muito. Eu viajava, já estava correndo, então, assim, eu já não fazia quinta e sexta. Se você fazia engenharia civil, eu ia estar até hoje fazendo. Como que você conseguia, né, conciliar a vida de piloto e também estudar e fazer administração? Muito difícil. Quantas vezes eu cheguei na faculdade, estava tendo prova, eu nem sabia. E os seus colegas, assim, de sala, professores, eles entendiam, assim, falavam, nossa, poxa, isso daí, o que vai fazer, né? Alguns sim, outros não. Eu troquei de faculdade no meio caminho por causa disso, né? Entendi. Eu estava numa faculdade, na Exanc, e aí eles não aceitavam, porque eu perdi, às vezes eu perdi duas provas porque eu tinha corrida, né? Então, o que vai fazer? Daí eu não podia fazer, daí eu repetia, aí eu troquei de faculdade, achei o pessoal que entendia um pouco melhor e fui me adaptando. Essa correria do dia a dia. E assim, você falou disso. E às vezes não dá tempo de estudar, né? Então, você chega da prova, vai com o que tem ali. Viagem, né? Muitas coisas aí na rotina para você equilibrar. E além de pilotar carros, bicicletas e outras máquinas, você gosta de pilotar avião. Como que surgiu isso? Porque, mais uma vez, é uma coisa que não é comum, assim, no nosso ambiente, provavelmente. Eu não conheço ninguém que anda de kart ou que anda de kart. Pilotar avião, então, é mais difícil. Então, a questão da aviação surgiu da seguinte maneira. A maioria dos componentes que a gente tem dentro de um carro de corrida vem da aviação. Então, você pega assim, por que um avião voa? Basicamente, pelo perfil da asa. E o perfil da asa gera sustentação. Então, você vai entender de aerodinâmica e tal, você vai entender de como o ar passa sobre a asa, e isso gera sustentação. O que o carro de corrida precisa? Grudar o máximo possível. Então, a asa que você olha atrás é uma asa de avião virada de ponta cabeça. Para baixo. Para virar o forço. Aí, você pega os componentes eletrônicos, vem tudo da aviação. Verdade. Quantas vezes eu vi a equipe, ah, precisa fazer alguma coisa, vai enfiar com o velho de avião, pegar, escatar o conector que precisa. Ele começou a pilotar avião, já tinha metade do caminho. Isso me chamava a atenção. Eu falei, pô, vou estudar aviação. Eu achava legal, queria aprender e tal, de vez em quando eu via. E aí, comecei a estudar para entender um pouco mais de aerodinâmica, física e tudo mais. E aí, comecei a fazer as aulas, gostei. Quando foi isso? Eu tirei carteira em 2014. 2014. Dez anos. Quanto tempo demorou para tirar essa carteira? Olha, eu demorei... Demorei mais tempo para estudar do que para tirar mesmo a carteira, né? A carteira, você tem que fazer 40 horas de voo. Então, vai da sua disponibilidade. Mas estudar que era o... Então, eu acho que assim, eu demorei uns seis meses estudando e uns três meses fazendo o ano. Eu fico pensando o que que cai para estudar dessa área de aviação. Não é tão fácil, né? Essa prova. Porque é um curso como qualquer outro para tirar a habilitação. São cinco matérias. Sim. Ah, tem as matériasinhas? Tem. Tem meteorologia, regra de tráfego. Que geralmente é uma prova um pouco... Muita coisa, né? Bem difícil, não é tão fácil assim. E é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Então, sempre tem que pegar um professor, fazer um curso e tal. Tem gente que estuda sozinha, mas é um pouco mais difícil. E se você for ver, né? São áreas assim, por mais que sejam, igual você falou, um pouco similares, elas são bem distintas. E assim, a gente está falando de você pilotar muitas frentes aí. E outra frente também que o Atila pilota é a parte do empreendedorismo, né? E assim, dá para a gente fazer uma relação ali bem legal do esporte com o empreendedorismo. Então, ambos exigem, né? Ali, muito foco, muito objetivo, acho que persistência. Então, o que você enxerga de similaridade aí nesses dois universos? Tanto na sua parte de esporte, desse atleta híbrido, digamos assim, quanto na parte de empreendedor? O que você enxerga que você consegue ter essa jornada dupla aí que te favorece? Olha, uma coisa que eu acho muito legal e isso vem com o treinamento, né? É você estar a se adaptar a mudar de cenário muito rápido, né? E às vezes acontece carro de corridas. Se eu pegar aqui, a gente tem um estocar aqui, no outro galpão ali, tem um carro de uma BMW, de Porsche, que eu corro, você fala assim, tudo é carro de corrida. Mas quando você senta no carro, você vai ver que cada botão é no lugar, cada carro. o estocar não tem ABS, não tem controle de tração. A BMW tem controle de tração e tem ABS. Então, são coisas diferentes que funcionam de maneiras diferentes, né? Então, você tem que, às vezes, sair de um carro. Esse final de semana é a corrida de estocar, o próximo é a corrida de Porsche, você senta. É tudo diferente. Os locais, né? Tem que adaptar, tal, não sei o quê. E aí, eu saio desse, no outro final de semana é o estocar de novo ou é outra categoria. Então, você tem que ir se adaptando. Então, quando você, ah, pilota avião, pilota carro, você vai se acostumando a mudar o ambiente e a não perder tempo com essa adaptação, né? E eu acho que isso cria muito o cenário do empreendedorismo. Porque você tem que estar sempre à frente, você está sempre preparado para qualquer situação, né? O empreendedor é assim. Você pode estudar, pode se preparar, mas amanhã alguém vai lá e muda a regra de tributação, de imposto, o que você vai fazer, a regra do jogo muda, você tem que estar sempre se inovando, né? Se o concorrente cria uma situação diferente, como que você supera isso. Então, eu acho que muito dessas coisas conversam em paralelo, né? Dentro do estocar, eu tenho milésimos segundos para tomar uma decisão. Como que eu tomo a melhor decisão? Me preparando o máximo possível para ela. É criando cenários. Então, ah, vai começar uma corrida. Por mais que eu saiba o regulamento do decor, eu sempre passo com a equipe todas as regras de novo. Legal. Então, eu vou largar primeiro. E se furar o pneu? E se o carro não estiver bom? Você já tem uma previsibilidade do que pode acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mas se eu sei a regra, se eu repasso isso, se para cada cenário que eu criar eu tiver uma resposta, a chance de eu tomar a melhor decisão em milésimos segundos é muito maior do que uma pessoa que não fez. Isso dá para a gente usar em tudo, em tudo. Então, o empreendedor, na verdade, é isso. Você tem que estar muito conectado com tudo para tomar as melhores decisões. se antecipar, digamos assim. E falando de empreendedorismo, a gente está aqui no espaço que é o do Bandeiras, que tem quantos anos já o Bandeiras? Olha, o Bandeiras, a gente pode dizer que tem o formato mesmo dele desde 2010. Um espaço enorme, lindo, o pessoal de casa não tem nem noção do tamanho do espaço. E como surgiu essa ideia? Você falou que lá atrás já tinha essa ideia de criar. E eu acho que é um cenário bem legal porque é a questão de se adaptar. Quando a gente... A gente nem pensava em montar o Bandeiras. A gente tinha uma confecção e a gente buscava um espaço para unir a confecção. A confecção estava em quatro unidades e a gente queria centralizar. Centralizar. E aí a gente achou esse espaço aqui onde o Bandeiras era a antiga indústria ter instrumento de ERI. Já estava há mais de dez anos sem ter nenhuma atividade, então os galpões abandonados e tudo mais. a gente conseguiu comprar o imóvel e ele era bem maior do que a gente precisava de fato. Então a gente mudou a confecção para cá e aí o que vamos fazer com o recente do espaço. E eu tinha visto na Europa quando eu estava lá essa ideia de condomínio logístico e tudo mais e a gente falou vamos explorar isso. Uma coisa que tinha aqui no Brasil estava começando e a gente veio com a ideia de criar um condomínio logístico. Então até construímos um galpão com pé direito maior e tudo mais e fomos enquanto a confecção estava se ajustando fomos trazendo outras empresas num formato mais simples porque você começa a ter custos então você precisa trazer gente para dentro para começar a diminuir custos e tudo mais. E aí depois três anos depois eu arrumei um patrocinador que era aquele grupo Morena Rosa e eles estavam lançando uma linha masculina e aí eu consegui o patrocínio deles para estocar. E aí eles foram numa corrida com os proprietários meus pais foram também a gente saiu para jantar e a gente vendeu a confecção para eles. Que legal! E aí saímos do ramo. Daí a gente por isso que eu falei 2010 que isso aí foi final de 2009 e aí a gente focou em transformar o Bandeiras um condomínio logístico e a gente começou a ter mais tempo mais energia para moldar a ilha do que era. E a gente percebeu no meio do caminho que começaram a surgir outros concorrentes e tudo mais pela localização que a gente está também e tal que talvez a nossa ideia inicial não era o melhor projeto e a gente mudou de rumo no meio do caminho. Vocês mudaram de rumo então. Então assim a gente mudou um pouco o formato a nossa visão do que seria o Bandeiras e tal e aí a gente começou a fazer as mudanças então depois que a gente já estava dando uma cara a gente falou e aí a gente ficou naquela dúvida já fiz o investimento e agora continuo ou mudo o rumo? Não, vamos mudar o rumo. Mas o que eu fiz? Você fez? É o que o empreendedor e o empresário faz sempre recalcula a rota com frequência é o que vocês precisaram fazer. Isso aí a gente teve que se adaptar e aí foi muito legal porque o Bandeiras nessa mudança se tornou um sucesso. hoje a gente tem cerca de 140 empresas aqui dentro 1.500 colaboradores 1.500 colaboradores Isso entre todas as empresas que aqui estão a gente tenta criar ambientes prósperos para networking que as pessoas gerem negócios aqui dentro então esse espaço que a gente está ele é um co-working temático eu tinha as minhas coisas de corrida meus capacetes todos os meus macacões esse carro eu adaptei um simulador dentro então ambientes que estimulem as pessoas a fazerem negócio então foi um pouquinho dessa mudança de rota no meio do caminho é um espaço muito grande a gente entrou aqui a gente viu vários galpões agora a gente fez um espaço de eventos já me perdi a hora que eu cheguei tiveram que me acompanhar com aqueles seus carrinhos do Projac então já tiveram que me ajudar aqui dentro de um grande venha mais vezes que você pega o caminho rapidinho e quando a gente está falando aqui de empreendedorismo também na sua parte de Stock Card já foram 19 vitórias correto? correto estou com o número atualizado? atualizadíssimo muito bom falar de vitória mas agora falando um pouco também da parte de quando se perde quando acontece ali nem sempre a gente vai se ganhar né estamos jogando está ali competindo também pode acontecer né acontece com mais frequência do que vencer com mais frequência né mais perde do que se ganha esse é o bom vencedor na verdade né como que você prepara seu psicológico pra isso? olha é muito legal como a nossa mente funciona né porque a gente dentro do esporte a gente batalha pra ser o melhor pra vencer sim e eu disse que a gente tende mais a perder do que a vencer no esporte né e é muito engraçado porque quando você alcança o objetivo a adrenalina a comemoração ela é muito intensa né então ah ganhei a corrida hoje você extrapola faz festa comemora na segunda-feira começou o próximo a próxima corrida já começou já caiu aquele pico de adrenalina e você já está pensando na próxima e você passa a ser vitrine porque você é o último vencedor e o brasileiro tem muita a cabeça de sim você é tão bom quanto o seu último resultado né então você já está ali pensando o que eu faço pra manter a vitória porque mais difícil do que você ganhar é você conseguir se manter lá quando você perde é literalmente o oposto porque você perde dói você fica bravo tal não sei o que você vai dormir remoendo aquilo na segunda-feira você está remoendo aquilo na terça-feira você está remoendo aquilo você vai remoer aquilo até a próxima corrida então a frustração ela tende a perdurar por um tempo muito maior e aí você tem que tomar muito cuidado pra aquilo não te jogar pra baixo né na verdade você usar isso como motivador o que eu vou fazer diferente como que eu vou me preparar pra superar pra ser melhor na próxima corrida que os erros não aconteçam novamente e tudo mais né então acaba que a derrota te ensina muito mais com toda certeza eu fiz essa pergunta pra você no campo do esporte e agora no campo dos negócios quando as coisas não vão tão bem como que você você falou já sobre se antecipar você também se prepara de que forma olha eu acho que dentro do mundo dos negócios a gente precisa sempre se colocar muito no lugar dos outros né quando você vai fazer uma reunião quando você vai negociar toda vez que você se coloca muito no lugar dos outros fica muito mais fácil de você entender as decisões que as outras pessoas tomam o que quais são as necessidades das outras pessoas tudo então você entendendo isso fica muito mais fácil de você construir uma relação mais próspera né porque você tende a alcançar o objetivo do outro lado do seu parceiro ou dentro dos negócios e tudo mais e quando não sai é muito entender mas por que que não saiu por que que ela tomou a decisão de não fazer negócio comigo fazer com outro quais são os motivos o que que eu posso fazer de fato pra pra criar uma experiência mais positiva pra que na próxima vez eu não perca o negócio né então é você fazer na verdade acho que uma avaliação é uma autocrítica e buscar soluções pra que aquilo não aconteça porque quando você não consegue alcançar o seu objetivo seja no lado empresarial ou no lado esportivo você tem que recalcular a rota né criar um novo plano de ação e como que você faz isso como você estrutura isso acho que tá muito muito ligado a isso porque o sol nasce todo dia pra todo mundo as oportunidades estão aí então em vez de só ficar reclamando o que que eu posso fazer diferente pra pra mudar esse cenário e você lembra da sua primeira vitória na Stock Car que a Lu falou aí das vitórias são 19 vitórias na Stock Car mais de 200 e poucas lagadas que você fez né é eu não sou muito pegado nesses números aí mas acho que tô próximo das 300 na verdade é porque nos últimos anos a Stock Car começou a ter duas corridas no final de semana então aumentou o número consideravelmente mas eu lembro a minha primeira vitória foi em Ribeirão Preto foi de rua eu nunca tinha corrido na rua com o Stock Car já tinha corrido em outras categorias e eu sempre gostei muito do estilo e era uma pista difícil uma pista meio travada eu tava batendo na trave e tal e eu fiz uma classificação eu lembro assim que foi um negócio absurdo eu fiz 7 décimos do segundo caraca toquei 3 vezes no muro e tal eu tava caraca não tem explicação é foi aquela voz que você fala assim nossa pra repetir essa aí vai mais uma vida foi uma volta muito boa e aí me colocou numa posição largar no circuito de rua em primeiro 70, 80% da prova faz muita diferença e aí durante a prova de você conseguir manter a constância aquela adrenalina ansiedade eu já tinha batido na trave algumas vezes então tem várias coisas que vão tirando ali o foco é e vai te colocando é circuito de rua qualquer vacilada bate você bate tem uma corrida liderando já lembra uma dor então cena em Mônaco que ele bateu tem coisa mais frustrante né então você lidar com essa pressão tudo e aí quando eu alcancei o objetivo que eu conquistei foi foi destravar você vazou em primeiro e finalizou a corrida em primeiro não perdeu posição em momento algum ah, perdi no pit stop né você tem pit stop mas é só no momento mas fazer a estratégia certa tudo no fim ele ganhou a corrida antes de começar né sim na verdade eu ganhei a corrida no qual assim né grande parte do desafio tava em largamento e aí minha segunda vitória na Stock Car foi no outro ano em Ribeirão Preto na mesma pista dois anos seguidos minhas duas primeiras vitórias foram na mesma pista será que gostou da pista? sim, sim e recentemente você correu em Ribeirão novamente? não tem mais corrida em Ribeirão não faz anos mas você teve duas vitórias lá tive duas vitórias e um pódio em quatro anos tive quatro corridas eu tive duas vitórias um pódio você ganhou duas seguidas vai pro terceiro pensando nossa, será que vai ser de novo? você já chega com certeza se tivesse com certeza e a gente tá vendo vários troféus aqui provavelmente tem vários da Stock Car também qual é a pista que você mais gostava de pilotar? eu gosto muito dos circuitos de rua os de rua você acabou gostando é então eu gostava Ribeirão Preto a gente correu em Salvador e tudo mais mas eu acho o circuito de rua muito desafiador quando eu vou pra um autódromo como Interlagos tudo bem que eu já conheço mas mesmo que seja uma pista que seja nova que eu não conheço eu já tenho uma noção boa do carro eu já sei o que o carro faz em termos de sensação de fim então você chega numa freada você vai lá freia tem as placas de 100 metros que a distância é pra curva você freia em 100 metros sobrou você fala então tá bom agora eu vou um pouquinho mais aí você freia no 80 passou você fala é no 90 então assim duas, três voltas você já tá muito próximo quando você vai pro circuito de rua você não conhece tem ondulação do dia a dia muro dos dois lados então quando você fala assim freio no 100 sobrou próxima volta eu vou frear nos 97 próximo 95 porque se eu errar um pouquinho posso bater e aí eu bato é dois, três treinos que eu não tenho eu perco muito tempo de aprendizado então você pra você alcançar o limite é muito mais difícil do que um circuito normal então desafia muito mais o piloto então eu acho assim muito bacana pro piloto porque você tem que ficar se desafiando e falar assim tem que melhorar mas tem que respeitar a pista tem que a pista não custa tudo e qual pista que você mais gosta hoje que a gente corre mesmo de autódromo Cascavel Cascavel por que? tem a curva mais desafiadora pra mim ele nunca vai porque é mais fácil ele só vai é a pista mais rápida da temporada em termos de velocidade média mas é uma pista que a gente não coloca a sexta marcha mas todas as curvas são muito rápidas é uma pista que eu acho legal eu acho divertido é difícil andar lá achar o limite é meio como acho que tem um pouco da característica da pista de rua porque como ela é muito rápida as áreas de escape não são grandes se você errar também bate forte então você tem que ir conquistando toda vez que você vai pra pista você dá uma melhoradinha você ganha um pouco mais de confiança então acho que é um pouco dessa mesma característica ele não gosta de ficar na zona de conforto ficou muito claro nesse nosso episódio de hoje eu tô saindo muito motivada tá Léo? e pra fechar uma pergunta aqui muito importante pra você Tátila acho que pra incentivar as pessoas eu sei que pergunta um pouco assim até difícil dentro de todos esses esportes mas se fosse pra você escolher apenas um qual seria? pra você praticar só pode escolher um automobilismo foi muito fácil de falar e agora se fosse pra você dar uma dica pras pessoas mas assim vamos colocar também empreendedorismo em pauta aqui você tá pilotando muitas coisas empreendedorismo um fogão de muitas bocas por onde começar? pra ter uma de fato uma vida de sucesso? por onde começar? pra ter uma vida de sucesso? você começaria pelo que? fazendo o que? acho que o propósito qual o seu propósito? dependendo do que você vai fazer é buscar um propósito pensando nesse desenhando esse seu objetivo qual o seu objetivo? ótimo quando você tem um propósito muito forte a consequência é isso que te motiva todos os dias a acordar mais cedo a se desafiar a pista de cascavel e assim por diante vamos pro nosso quadro surpresa Léo? bate-bola? bate-bola nós temos um quadro aqui chamado o que você faz pra viver bem mas antes eu quero fazer uma degustaçãozinha porque eu já tô o que? eu tava esperando o Leonardo porque ele fica com essa parte aqui de degustação porque a Lúcia é um pouquinho é porque a última vez eu derrubei em todo mundo nos convidados então pra não acontecer de novo né? esse daqui é o nosso Endurance Extreme Energy sabor de abacaxi ele é muito utilizado principalmente em corrida tá Atila? porque ele vai repor justamente essa parte dos sais que você tá perdendo que você falou da temperatura elevada então vai ser excelente tanto na parte da mountain bike então esse funciona bom pra colocar no meu camelback na hora da corrida exatamente excelente perfeito ele vai ser perfeito ainda ele tem esse sabor mais cítrico justamente pra trazer essa parte de uma hidratação maior dias de calor é muito utilizado fica à vontade ele é o que você já conhece e a lançamento é bom gostoso é um suquinho uma delícia e o melhor é que geralmente vocês fazem essa introdução dos suplementos nos treinos primeiramente pra ver como vai se comportar o corpo então já dá pra colocar já nos próximos já se tocar aí já vou levar o meu mas você trouxe um pra mim levar né? eu acho que tem aqui é porque esse daqui o pessoal já vai super esgota né? sempre assim lançamento novidade ainda mais esse sabor de abacaxi o que você faz pra viver bem quando o assunto é família com a sua família? ter tempo pra elas a Lucila já passou pra mim a bola aqui o que você faz pra viver bem? vamos lá Átila a gente sabe que você tem um relacionamento super duradouro e o que você você falou antes no back que você tem uma vida muito corrida tanto você como a da sua esposa sua namorada a Renata você disse agora que pra viver bem você pensa em ter mais tempo mas a gente sabe que você não tem tanto tempo o que você faz quando você está junto com eles assim com a sua família o que você gosta de fazer? tempo de qualidade na verdade eu acho que é aproveitar o tempo que você tem independente se é muito ou pouco mas viver ele intensamente eu acho que esse é o segredo não adianta você ter a reserva em um tempo mas você está no tempo pensando em outra coisa você está lá mas não está não está presente então eu acho que é tentar vivenciar muito bem os momentos porque independente se eles são longos ou curtos o quanto você vai vivenciar eles intensamente curtir o momento é o que vai fazer a diferença então está muito mais sobre a qualidade do que a quantidade e você costuma levar a Renata para esse lado mais correria ela já foi em muitas provas hoje ela vai menos porque a gente tem dois cachorros e aí é mais difícil como ela tem os programas ao vivo de segunda a sexta cria cair muito numa situação de tipo as pistas que ela vai são pistas que tem uma malha aérea mais fácil que consegue mudar as pistas que são mais no interior ficam mais difíceis porque se cancela tem um tempo ruim fecha o aeroporto então ela não chega para trabalhar no outro dia então tem que controlar muito a gente já fez algumas loucuras uma vez ela é apaixonada pela Shakira e aí era aniversário eu falei o que eu vou dar de presente eu tinha visto que em Miami tinha show da Shakira no sábado já estou imaginando a loucura ela saiu do programa ao vivo na sexta não acredito a gente foi para Miami embarcou a noite chegou lá sábado de manhã passou o dia foi no show a noite pegamos o voo domingo de manhã e voltamos porque o voo domingo a noite se atrasasse ela perdeu o programa então acho que é muito mais o que eu falei é um final de semana só deu para ficar um dia mas foi super legal eu nunca mais reclamar da minha rotina já antes de começar o programa se eu pensei em reclamar da correria é impossível não tem como acho que é o que eu falei é questão de vivenciar bastante outros momentos show vamos para o bate-bola também Lua ele está doido para fazer esse bate-bola porque é o quadro favorito do Leonardo vamos ver então a gente tem o quadro o que você faz para viver bem e o bate-bola também que é você responder com a primeira coisa que vai na sua cabeça esse é bem rápido já tomou seu endurance esse é o problemático não é problemático tem mais alguma modalidade que você quer se aventurar que você ainda não realizou assim o seu sonho de fazer você já fez muita coisa tem alguma modalidade que você tem vontade de alguma coisa piloto helicóptero acho que é modalidade de qualquer coisa é piloto helicóptero sua maior paixão automobilismo qual é seu suplemento favorito? está fora qual? qual? no Enduro é o que eu mais uso é o que ele mais vai usar também você mudaria alguma coisa na sua trajetória? o que? se sim acho que não talento ou prática? prática qual a sua maior decepção? pensando no automobilismo não ter conquistado a Fórmula 1 não ter chegado maior ídolo? meu pai no automobilismo? Nelson Piquet cara Nelson Piquet é de vários não é? não não é da grande maioria é meio controverso verdade mas eu acho que o Nelson tem uma sacada muito grande ele era mecânico as ideias que é o que eu acabo admirando bastante talvez ele não tinha a melhor condição para chegar lá mas foi o cara que pensou mais diferente em todas as questões e muitas das regras que existem hoje dentro do automobilismo é por causa do Nelson caramba ele editou muita coisa então assim velocidade do box cobertor do pneu que tem na Fórmula 1 ele que inventou então é um cara que sempre pensava um pouco diferente assim então admiro ele muito por causa disso pelas ideias assim e sempre buscar como fazer de uma maneira diferente e para fechar acho que tem uma pergunta que é uma dúvida minha você já levou alguma multa por excesso de velocidade? não é possível não é possível se você vier falar que não é possível a gente não vai acreditar com certeza já foram mais de algumas com certeza já foram mais de algumas mas é sempre por incrível que pareça todas as multas que eu já levei sei lá era 100 eu passei a 110 ah não foi uma coisa tão discrepante absurda então tá bom não não e sabe por que que acontece? que eu acho que é muito ligado ao calo de corrida percepção de velocidade senso de velocidade parece que tá mais devagar enfim tava tava mais rápido eu achava que tava na velocidade e no fim tava 220 não não é perfeito e a percepção de velocidade era um negócio muito engraçado porque as vezes eu tô correndo o cara fala nossa quando chega você tocar 270 km por hora eu falei e aí eu falei é mesmo com o resultado 120 não muda nada a percepção que você tem quando você começa a fazer tipo não é nossa tô a 280 300 não é isso o problema é onde você freia é quando você escapa que aí o muro chega muito rápido aí que você tem a percepção da velocidade de quanto rápido você tava sabe quando você escapa e aí o negócio não para e você bate aí você vê o quanto rápido você estava né então essa percepção de velocidade engana bastante mas assim se você não chegar muito perto do muro também você não tem nenhum escape você leva isso normalmente como se não estivesse tão rápido você não tem essa essa percepção é essa percepção então as vezes quando você tá na rua alguma coisa com carro de rua é isso que mais estranha né e pra gente finalizar vou pedir pra você olhar pra sua câmera e você vai dar um recado e não é pro público é pro Atila lá no passado você vai dar um recado pra ele dizendo o que ele o que ele tem que fazer pra ele ter o sucesso do Atila de agora tenha persistência trabalhe bastante treine bastante saia da zona de conforto saia da zona de conforto faça coisas inimagináveis eu tenho certeza que o pessoal de casa curtiu conhecer um pouquinho mais desse lado do Atila o Atila que tem como diz a Lucila várias bocas esse fogão tem várias bocas e ele sempre tentando colocar mais e não são bocas simples são bocas que ele quer helicóptero se desafia provavelmente no ano que vem em breve vai ter uma nova em breve vai ter uma nova mas não posso contar agora então a gente vem no próximo episódio no ano que vem pra você contar pra gente pode ser? e aproveita então porque provavelmente você vai colocar isso nas suas redes sociais fala suas redes sociais pro pessoal pra eles terem noção minhas redes sociais de qualquer canal é arroba Atila Abreu 51 Atila Abreu 51 Atila Abreu 51 LinkedIn, YouTube, Instagram Lu todas as redes sociais do VitaCash também é programa VitaCash e todas as plataformas e arroba VitaFora Nutrientes também sigam nas plataformas de streaming não percam os nossos episódios sempre um episódio novinho fresquinho no canal e não podemos deixar você sair sem né um presente aqui pra você Atila o VitaFora o VitaFora é sempre um bom presente está sempre presente na sua vida agora vai estar mais presente ainda creatina creatina pra te ajudar a chegar mais longe ainda passa de amendoim energia que você está precisando mais ainda a te ajudar tanto nessa parte do montando bike o sachê esses produtos facilita muito minha vida em viagem você não precisa levar o potão isso muda o game de uma maneira total é o gel justamente ajuda muito por isso né a gente que viaja bastante que está pra cima e pra baixo se não leva uma mala só de pote é então aí não tem como a VitaFora vem sempre inovando com formato de sachê pode fazer mais sachês hein pessoal a gente agradece Atila muito obrigada obrigada Léo obrigado Lu pessoal a gente vai ficando por aqui então obviamente todas as semanas a gente tem um novo episódio no nosso canal da VitaFora no Trades no Youtube nas plataformas do streaming que você já sabe que é só procurar a VitaCast obrigado Atila por aceitar o nosso convite por disponibilizar o espaço do Bandeiras que está maravilhoso voltem mais vezes a casa é de vocês a gente com certeza vai trazer mais novidades porque o Atila está preparando uma coisa muito especial e não deixem de seguir as nossas redes sociais que é Vita VitaCast e VitaFora no Trades não deixem de seguir e obviamente fiquem ligados nas redes sociais porque a gente vai trazer vários cortes desse podcast que a gente está gravando hoje é isso aí pessoal até a próxima e não deixem de seguir e não deixem de seguir e não deixem de seguir